Salve, salve galera do canal, em quatro e duas rodas aqui que eu te falo de novo, sou o Eduardo Hoje pessoal, vou deixar aqui o Voyage com uma cara mais esportiva Aqui fazendo a pintura das letras do pneu, eu tenho um vídeo mais antigo no canal Onde eu mostro como eu faço isso aí, mas hoje eu vou fazer aqui de novo Com os novos pneus aqui, pra você que caiu de paraquedas aqui no vídeo Assista a playlist aqui que você vai entender aí a minha última compra de pneu Pra o Voyage, coloquei quatro pneus novos nele, mas vamos mãos a obra Não vamos ficar enrolando você aqui não Bom pessoal, você encontra aí uma canetinha que vende pra você pintar o pneu Mas ela é em torno de 15 a 20 reais Aí o que é que ocorre? Por esse valor, cada uma canetinha daquela, se não me engano, dá pra pintar um pneu só Pintar a letra de um pneu, visto que você pinta a letra de cima e a letra de baixo Dependendo aí de onde você for pintar no seu carro No caso aqui desse pneu Michelin, tem aqui embaixo Aí o que é que eu faço? Uma canetinha daquela dá muito mal pra pintar um conjunto de letra, um par de letra Aí o que é que você vai precisar? No mínimo aí de quatro canetas pra pintar os quatro pneus Uma caneta daquela, vamos dizer, mais barata é 15 reais Vai dar 60 reais pra você fazer um negócio desse E eu consigo fazer isso aí com menos de 20 reais Compre uma tinta branca ou amarela, azul, a cor que você quiser E vou fazer o seguinte, a tinta, pego uns cotonetes, três, quatro cotonetes, né? Beleza? Aí o que é que eu faço? Eu venho pra cá agora, vou mostrar aqui a vocês, beleza? Rapidão aqui Até botei o carro no macaco pra ficar melhor de eu girar, né? Levantei ele aqui, ó, tá vendo? Aqui eu apoio o carro aqui Então vamos lá Aí eu vou fazer o seguinte Bom, galera, o que é que eu faço aqui agora, tá vendo? Pega a tampinha, a própria tampinha da tinta, beleza? Cuidado pra tinta que vocês compraram Ela não vem furada, tem umas tampinhas que vem furada Que é tipo um respiro Aí você chacoalha a tinta, né? Sem fazer ideologia de marca, mas essa é a Camcolor Essa é a mais em conta, mas também não deixa de ter uma boa qualidade, beleza, pessoal? Borrifa dentro assim, ó Ó, tenta levantar aqui, que às vezes eu me perco aqui Acaba eu baixando demais aqui a mão Eu borrifo aqui, ó Nas bordas pra ela ficar assim, ó Ela condensar dentro, ó, tá vendo? Aí o que é que acontece? Eu vou agora aqui, ó Mela a ponta do cotonete Tiro o excesso e faço isso, ó Tirar aqui o excesso pra ele não escorrer demais Aí vou, ó Isso é pintar, isso aí, ó Tocando ele assim, ó Ah, Eduardo, a tinta óleo, ela não danifica o pneu, não? Bom, pessoal Se fosse muita quantidade de tinta aqui no pneu Ela danificaria Mas como é só a letrinha, beleza? Aí não tem problema, não O máximo que pode fazer é depois ela descascar Porque com o tempo ela descasca Porque ela não é feita pra agarrar na borracha, beleza? Aí Você faz assim em toda a letra do pneu que você quiser fazer, beleza? Exato, ele já deu um talento ali no M Mas antes E eu esqueci de fazer aqui no vídeo Você tem que limpar aqui Pega um álcool em gel Um álcool 70 Um pouquinho de estopa Passa pra tirar a gordura Geralmente do Pretinho de pneu Que esse Meu carro Passei pretinho de pneu nele há uns 15 dias Então Eu vou ter que passar aqui rapidão E retornar o trabalho aqui pra vocês Pronto, galera Rapidão aqui Aí, ó Já dei uma limpada aí, ó Removi de novo lá A tinta do M Aí eu venho aqui de novo, ó Olha como ela agarrando melhor, tá vendo? Tá com uma gordurazinha Aí já dei a limpadinha aí, ó Eu não acredito que vocês vão pedir aí nos comentários Pra eu Era pra eu ter mostrado Que tem gente que aí veio e pediu Nem mostrou Pô, é só pegar um estopa Ou um 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 algodão aqui com álcool 70 Álcool 70 hoje em dia é fácil demais, né? De dois anos pra cá A coisa mais fácil do mundo é conseguir ter álcool 70 em casa É normal hoje em dia O cara que não tiver Álcool 70 em casa Pomei numa garrafinha Hoje em dia Ele já é suspeito aí pela CIA Hum Brincadeirinha, pessoal Voltando aqui ao trabalho Olha aí, ó Como é que se faz aqui, ó Tá vendo? Aham Pronto Tá vendo? Aí eu vou pintando O que é que acontece? Eu dou a primeira de mão E depois vou dar a segunda Pronto Tá vendo, ó Olha ele aqui, tá vendo? Pintei o de baixo também Aí, ó A galera pode estar dizendo aí Pô, Eduardo Ficou meio borrado Não tem como você com o cotonete Pintar certinho a letra do pneu A canetinha que vende, né? Dá pra pintar Tranquilo Você pinta, né? Sai bem feita É uma tinta feita Pra borracha Uma tinta poliéssica Mas é aquilo que eu falei Você quer uma coisa bem feita De qualidade Você vai ter que desembolsar Sessenta, setenta reais Ou mais Quer uma coisa em casa Que vai ter o mesmo efeito visual E você gastando pouco É do jeito que eu tô fazendo Cotonete Tinta que você compra No armazém A tinta spray E ela dura aí Um tempinho aí Vamos dizer Três meses Quatro meses aí A última vez que eu pintei No outro carro Faz muito tempo Inclusive Ela ainda tava Até dando pra ver ela Eu já vendi os pneus, né? E a última vez que eu pintei Que eu me lembro Que foi em janeiro desse ano Então eu vendi os pneus agora Onze meses depois que pintei E ainda tava a tinta, beleza? Eu vou fazer o trabalho agora Nas outras rodas, beleza? Pra concluir aqui, beleza? Porque senão Que eu tô com pouco tempo Mas aí vocês já deram pra ver Como é que fica, beleza? Pronto, amigos Eu trouxe o carro pra aqui As flores aqui Atrapalham um pouco Pra ficar melhor aí Pra ver aí o resultado, né? Mas de longe aí Tá vendo, ó? As letras de longe Você já vê o branco aí Nos pneus, beleza? Aí vai secando aí E vai melhorando, né? Fica um pouquinho borrado Quando a letra do pneu Ela A letrinha Ela não é em relevo Não é pra fora É pra dentro, né? Ou seja Ela é aquele desenho Aquela depressãozinha pra dentro Fica mais fácil Você completar ali com a tinta E ela não escorre Aqui já fica mais difícil, né? Porque como ela é o relevo Pra fora, né? Na saliência As letras do nome Michelin Aí fica um pouquinho borrado Mas de longe, cara Dá pra deixar um efeito Bem bacana aí, ó Tá vendo? No carro aí, ó Porque a garagem aqui É um pouco apertada, beleza? Mas já dá pra você ver, ó O carro tá girando Fica aquele Aquele tom esportivo aí Tá vendo? Então gastando pouco Dá pra fazer Um efeito bacana Mas não fica tão perfeito Eu sei disso Aí tem gente que vai falar Pô, ficou ruim Ficou tal Não, pessoal Pra mim O carro é meu Eu não fiz pra ninguém Fiz pro meu uso Se você quiser fazer, beleza? Eu não tô obrigando você a nada, beleza? Então é isso aí O vídeo de hoje foi sobre isso aí A pintura das letras do pneu do Voyage Uma atualizaçãozinha como ele tá, beleza? Beleza? E eu espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo de hoje aí Com essa nova incrementada aí Nos pneus do Voyage, beleza? Agora ficou bem mais bacana Aproveitar pra tirar a thumbnail aqui do vídeo Deixa eu bastar essa flor aqui Aí, ó Fazer a thumbnail aqui com essa imagem, beleza? Então é isso aí, galera Mais uma vez, obrigado a todos vocês Que estão dando essa atenção Desejo agora a vocês Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, obrigado Fui!